xalão queridos e amados filhos com muita alegria muita paz muita esperança hoje hoje é um dia especial sabe que dia hoje primeiro dia do novo ano bíblico 5.782 e nós estamos no primeiro dia também do ano Shemitah comemorado Israel o ano Shemitah e neste ano Levíticos 23 versículo 23 Deus deu uma ordem Deus falou falou o senhor a Moisés dizendo fala os filhos de Israel dizendo no sétimo mês no primeiro do mês tereis descanso memorial com o sonido de trombetas santa convocação então é uma santa convocação Israel quando dá início ao ano Shemitah nós vamos fazer esse ato profético o Espírito Santo vai soprar e sabe o que acontece quando toca o Shofar Israel a visita do Messias a visita de Deus o vento está soprando sobre o Brasil e a mesma benção de Israel vem sobre o Brasil Brasil está conectado a Israel e nós vamos declarar que a mesma benção que vem no ano Shemitah Israel vem sobre o Brasil no ano Shemitah quando toca o Shofar todas as dívidas são perdoadas o inimigo é expulso da terra então profetize o inimigo está sendo expulso de nossa terra Brasil Aleluia Deus julga os moradores da terra Deus vai julgar seu trono vai descer sobre a nossa nação Brasil estamos conectados Brasil Israel por isso que colocamos a bandeira Brasil Israel e a benção que vem sobre Israel na festa das trombetas a festa de Yom Teruah a festa das trombetas quando toca a trombeta é a voz de Deus chamando todo o povo ao arrependimento e hoje nós iniciamos com todos os pastores do Brasil o ano do arrependimento proclamado pelo Conselho Apostólico Brasileiro CAB juntamente com todos os apóstolos e as milhares e milhares de igrejas espalhadas pela nossa nação nós estamos tocando o Shofar declarando um ano de arrependimento para limpar nossa nação para sarar nossa terra para trazer de volta tudo que foi perdido durante todos esses anos e nós queremos aqui tocar o Shofar sobre a nossa terra queridos quando Deus visitava a terra de Israel ele vinha com chuva e Euséias capítulo 2 Deus fala que a terra responderá o céu o céu responderá a terra isso quer dizer que o Senhor vai enviar os profetas de justiça profetas de justiça que proclamarão justiça e o Senhor enviará a chuva sobre a terra então nesse momento como profeta de Deus eu estou aqui declarando justiça em nossa nação estou ligando o Brasil a Israel comece a orar comece a orar toca bem alto esse Shofar vai em nome de Jesus Senhor nós oramos pela nossa nação o Brasil conectamos o Brasil a Israel e tomamos agora Senhor tomamos posse das bênçãos do ano Shemitah quando o Senhor manda remir a terra fazer remissão e o Senhor mandou que o teu povo fizesse remissão a terra de Israel e liberasse a terra e proclamasse libertação a todos os moradores da terra eu quero proclamar libertação a todos os moradores da terra Senhor todos os moradores do Brasil ouçam a voz do Senhor o vento do Espírito está soprando sobre a nossa nação o Senhor vai tirar o Senhor vai tirar aquela capa preta do inimigo e vai colocar sobre nós a bandeira do Brasil o nosso talite Gabi vem comigo fazer o ato profético tu representa a igreja do Brasil o talite do Brasil representa Israel e o Senhor vai responder com chuva esta chuva que está vindo é profética vem-se mais, mais, mais vamos, queridos Samu, vem me ajudar aqui orar pela chuva aqui mais, mais, jovens mais, mais comece a correr ao redor do ao redor da pista de oração quando toca o chofar o Senhor desce e nós declaramos o Senhor desceu em Israel e agora Ele desce Brasil Brasil então toma aí Senhor por causa das nossas crianças nossos filhos Senhor visita o Brasil visita o Brasil com a Tua glória visita com a Tua bênção quebra o poder do inimigo nós declaramos agora o Brasil livre de toda essa força maligna opressora livre o Senhor da injustiça começa hoje começa hoje Senhor o juízo comece a julgar Senhor os corruptos os juízes corruptos os políticos corruptos e nossa nação comece hoje o juízo Senhor comece agora a prender a força do inferno os demônios que tem prendido a nossa nação desde o ano de 1500 roubando a nossa nação roubando o pau Brasil roubando o ouro a prata tirando de nossa nossa nação as riquezas Senhor nós proclamamos libertação de nossa terra agora em nome de Jesus oh glória a Deus vamos cobrir oh glória santo oh glória pai libera agora sobre a Tua igreja esse manto queridos quero dizer para vocês que o primeiro manto que está vindo sobre a nossa nação é o manto apostólico e profético nossos filhos vão caminhar debaixo de uma unção profética sabe o que acontecia em Israel quando vinha o Shemitah começava com chuva sabe o que diz a palavra de Deus quando o povo de Israel quando o povo de Israel ele ora o Shemah todos os judeus sabem que quando o povo o povo de Deus está bem com Deus ele manda chuva e ele está enviando chuva agora sobre nós aleluia toque o sofá da Tua terra toque o sofá da Tua nação eu acho que eu vou beber dessa chuva oh glória aleluia Senhor oh glória o Senhor está levantando o novo Brasil o Senhor está rasgando agora a toga da a toga maligna a toga negra da injustiça oh reka para xalamá o Senhor nesse momento está descendo com o Seu trono de justiça sobre a nossa terra oh glória a Deus profetiza agora Brasil tu és escolhido Brasil oh reka para xalamá vem o vento 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 do Espírito sente a chuva aí onde você estiver tocando hoje é dia de tocar o sofá em todos os cantos de nossa nação e o Senhor vai responder com chuva o Senhor enviará a sua chuva aleluia o Senhor enviará a sua chuva Gabito abençoa o Senhor nossa nação profetizamos um novo tempo na nossa nação no nosso Brasil Senhor derrama Senhor lava Senhor a nossa nação enquanto a chuva Senhor derramando a chuva do avivamento da prosperidade da paz da harmonia uma geração cheia da graça cheia da paz cheia do Espírito Santo uma geração avivada um povo temente a Ti Senhor levante Senhor pessoas políticos segundo o teu coração para fazer justiça na nossa nação nós profetizamos um novo tempo Senhor em nome de Jesus profetizamos amém vista a camiseta aí vista a camiseta profeta vista a camiseta do Brasil aí querido vista a camiseta nós vamos profetizar as bênçãos do jubileu sobre o Brasil vamos lá guarda as coisas que vai molhar aqui esta Bíblia surrada que muitas vezes derramamos lágrimas sobre a nossa Bíblia agora o Senhor está derramando chuva sobre esta Bíblia queridos a picada a picada da cobra machucou fez ferida doeu foi difícil foi difícil o Brasil sofreu nas mãos de invasores desde de um ano de 1500 o Brasil sofreu nas mãos dos conquistadores que roubaram que lesaram mas agora é jubileu do Brasil é jubileu proclama jubileu proclama jubileu o Senhor vai restituir tudo que os gafanhotos roubaram o Senhor vai restituir os anos consumidos pelos gafanhotos e a terra vai se alegrar este ano em nossa escola o tema é a manifestação dos filhos de Deus sabe o que quer dizer isso Gabi quando os filhos de Deus se manifestam para pedir para orar para buscar quando se manifestam para ofertar Deus se manifesta também então nesse momento quero abençoar vocês e nós vamos consagrar uma oferta especial em resgate de nossa nação e nesse dia 7 você vai ver a nuvem de Deus acompanhando o povo de Deus derramando chuvinha fresquinha gostosa aleluia eu estou com muita vontade de dar um beijo em Deus vamos lá peça senhor sem palavras sem palavras senhor sem palavras ou tem palavras não tem palavras não tem palavras aleluia não tem palavras só o que quer dizer isso Gabi Deus está levantando os novos longeiros tá olha do meu lado aqui minha filha do meu lado sobrinho ele é o Samu Samuel ela é a Gabi ela traz alegria né Gabriela o Samuel é o profeta da escola profética né o homem que não precisava nem falar sabia que Samuel quando orava a Deus mandava trovoadas olha se mete com Samuel pra ver vamos tocar o sofá queridos hoje é dia de tocar o sofá 101 vezes toque o sofá cada vez que toca abre o céu cada vez que toca Deus fala cada vez que toca confunde o inimigo o inimigo fica confuso você tem que tocar o sofá hoje na manifestação do Brasil toque o sofá toque o sofá vai confundir o inimigo vai confundir o inimigo o inimigo fica mudo surdo ele fica sem força quando toca o sofá aleluia está começando os 10 dias que antecede Yom Kippur 10 dias que Deus julga a terra 10 dias que Deus emite decretos então vamos fazer decretos pelo Brasil eu estou decretando em nome de Jesus vai nascer a geração com som dobrado multiplicada 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 aleluia levanta as mãos toca o sofá ô glória aleluia vamos deixar a bandeira do Brasil aparecendo e nós aqui atrás aqui vamos filmar a chuva vai em nome de Jesus Senhor libera sobre a nossa nação as tuas chuvas Pai nós proclamamos libertação a nossa terra Senhor proclamamos libertação Brasil nós oferecemos a nossa oferta Senhor pelo Brasil receba Senhor a oferta dos teus filhos pela nossa nação Brasil todos moradores da terra Senhor sejam libertos nós proclamamos libertação a todos moradores da terra nós proclamamos vida a todos aqueles que estão doentes que estão mortos nós proclamamos prosperidade a todos moradores a terra seca Senhor venha sobre a nossa terra seca Senhor comece a derramar tua chuva sobre as plantas sobre a grama sobre a terra Senhor oh o Espírito Santo de Deus aleluia glória a Deus Brasil tu é do Senhor Jesus Brasil Brasil enquanto toca aqui a a música do Brasil quero que você profetize profetiza 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 aleluia oh Gabi olha um pouquinho pelo Brasil aqui aleluia José também prepara pra orar Samu eu te falei que você vê a chuva vem cá abre as suas mãos aqui Senhor eu entro em tua presença pai mais uma vez Senhor intercedendo pela nossa nação eu te peço Senhor que o Senhor venha mudar o sentido da história do Brasil que o Senhor venha mudar a nossa visão sobre este país pai e no metis eu te peço Senhor que o Senhor venha começar a converter teus valores dentro deste lugar que nosso país não venha ser conhecido pela futilidade pelo futebol pelos vícios pelas drogas pela prostituição mas nós profetizamos sobre a nossa nação pai que será um lugar um lar de cristãos que será Senhor um lugar onde a esperança será restaurada onde os chamados serão restaurados onde as pessoas terão sentirão a sua presença sentirão Senhor o seu controle sentirão o seu cuidado pai este não será um país de vergonha não será um país de pouco evangelho mas será Senhor um lugar onde muitas pessoas verão Jesus no centro onde muitas pessoas verão o seu cuidado verão verdade verão sinceridade pai vem Senhor mudando Senhor a visão sobre este país eu te peço começa Senhor a restaurar os princípios restaura chamados restaura propósitos restaura Senhor a alegria restaura Senhor em nome de Jesus cuida da nossa nação em nome de Jesus cuida da nossa nação cuida da nossa nação cuida do nosso lar pai cuida do nosso lar Jesus levanta Senhor a geração de Samuel levanta a geração daqueles que não tem vergonha que não tem medo do teu evangelho que não se incomodam Senhor que não se acomodam no comodismo na iniquidade na falsa alegria Senhor que não usam máscaras para se esconder atrás de pecados mas uma nação verdadeira uma nação sendo arrependida uma nação sincera uma nação Senhor onde encontra Jesus onde acredita no Senhor eu te peço o futuro dessa nação é do Senhor não depende da mão de homens mas depende do Senhor pai em nome de Jesus cuida da nossa nação cuida da nossa nação Jesus mostra que o Senhor ainda é Deus mostra que o Senhor ainda está aqui mostra que o Senhor ainda está no centro mostra que o Senhor ainda tem esperança para as pessoas dessa nação em nome de Jesus o Senhor é verdadeiro e nós cremos nisso o Senhor é verdadeiro e nós cremos nisso pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus arrependimento, arrependimento Jesus, traz-nos de volta traz-nos de volta ao primeiro amor ao queimar de amor por ti, Jesus, ao queimar de amor por ti, ao desejar você, Jesus, não desejar as coisas dessa terra, mas desejar a sua presença, o seu toque, Pai, em nome de Jesus eu te peço, essa nação é do Senhor, nós entregamos, essa nação é do Senhor, Pai, em nome de Jesus Brasil, quantos te usam Brasil, quantos te ferem Brasil, levaram sua glória Brasil, quantos te usam Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos Pai, por esse dia, por esse momento te agradecemos, Senhor, por essa aliança que está sendo confirmada com a tua chuva neste lugar, Senhor sabemos que tu é presente, Senhor, em nossa nação, Senhor, e nós te louvamos e cremos, Senhor, que um novo tempo está vindo sobre as nossas vidas sobre o nosso país, ó Pai, pedimos que o Senhor levante os jovens, as crianças, Pai assim como o Senhor levantou o profeta Samuel, Senhor, que venha se levantar os verdadeiros adoradores, que irão subir os montes, Pai, para te louvar e te agradecer, Pai, abençoa a nossa nação, Deus, e que toda a riqueza que foi roubada, Senhor, venha ser restituída, Pai, e que todo o mundo Senhor, venha conhecer, que tu tem levantado o Brasil, Senhor, como cabeça, Senhor, que tu tem levantado o Brasil como a princesa dos teus olhos, e todos irão dizer quão grande é o Deus do Brasil, quão grande é o Senhor que está levantando a nação brasileira, e nós te louvamos, Pai, te agradecemos, pois que cremos em ti, Senhor, e cremos nos teus poderes, cremos que tu irá fazer muito mais pela nossa nação, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém.